Morre Abílio Diniz aos 87 anos em São Paulo. Empresário foi vítima de insuficiência respiratória em função de uma pneumonite. O empresário Abílio Diniz morreu aos 87 anos. Ele estava internado no hospital Albert Einstein em São Paulo. E foi vítima de insuficiência respiratória em função de uma pneumonite. O velório será realizado nesta segunda-feira, 19h, no Salão Nobre do Estádio do Morumbi, do São Paulo. Seu Clube do Coração, das 11h da manhã às 3h da tarde. Além da trajetória no Pão de Açúcar, teve outras atuações de destaque como empreendedor e foi acionista do Carrefour Brasil. Com a trajetória marcada pelo empreendedorismo, Abílio Diniz transformou a doceria da família. Abílio Diniz, fundada em 1949 por seu pai, Valentim Diniz, em um dos maiores negócios do Brasil, o grupo Pão de Açúcar. Abílio assumiu o comando do grupo na década de 1990 e deixou o GPA em 2013. O grupo Pão de Açúcar em 2013. Além da trajetória no Pão de Açúcar, teve outras atuações de destaque como empreendedor e foi acionista do Carrefour Brasil.